Não, 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 mas o homem que fica aqui vai ficar... Achou a menina? Ele tá filmando, hein? Ai, que creio, ó. Estamos agora no show da Nívia Suárez, a multidão aqui pra entrar, meu Deus do céu. Comandante, imagens ao vivo e direto. Comandante Hamilton. Convite pirata, pirata. Amiguicíssima. Pegamos ali com o cara, o câmbio ali, o cara lá, ô, chega aí. Canta uma música, você conhece alguma música da Nívia? Todas, qual que você quer escutar? Eu não conheço nenhuma. Só não fala pra ela cantar, pelo amor de Deus. Fala, canta. Todas, amiga. Nívia, canta uma música da Nívia. Canta uma música da Nívia. Parou pra pensar, demorou. Signo da minha vida. Bora, bora, bora. É signo de tudo que eu sou. Como é? Amiguic. Aí, tô vendo ele aí, se inscreve. Ele é... Isso aí, é aniversários? É isso. Tô vendo o quê? Cambista, hein? Que fofo. Lá, vamos tirar uma foto. Pessoal, aqui não tem convite, tem aqui comigo, viu? Sou cambista. Sou cambista. Sabe o que eu tava com a música trazendo a arca? Trazendo a arca. Restituí, eu quero de modo que é meu. Sabe o que eu tava com a música trazendo a azeite, minha. Não, eu não sei cantar essa música. Restituí, então, senhor. Restituí. Deixa eu dar um comeback ali.